Oi, maninhas e maninhas, tô trazendo um recado aí pra vocês, que assim, né, acabei de fazer meu Facebook, meu Instagram e meu Twitter, vai tá tudo embaixo aí, todas as minhas redes sociais, tá bem embaixo aí, entendeu, do vídeo? A gente dá uma olhada lá no meu Instagram, acabei de fazer, então eu não tenho muita foto assim, mas pelo menos me segue lá, pelo menos tá, beleza? Obrigado, esse é o fim.